sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, mais uma vez vamos conversar sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nesses momentos estamos aproveitando o auxílio inestimável da obra no Invisível de Leão Denir, em que ele no primeiro capítulo, na primeira parte, ele fala o espiritismo experimental e fala sobre essas leis, que é muito interessante nós meditarmos que existem leis, existe ordem, existe disciplina, porque em algumas circunstâncias nós confundimos a espontaneidade do fenômeno mediúnico, que é uma coisa, com a indisciplina, o de qualquer jeito, ou muitas vezes até os privilégios que nós achamos que podem adivir da fenomenologia mediúnica, não é? E aí a gente vê algumas algumas questões complicadas para o próprio médium, para aquele que se utiliza da mediunidade e muitas vezes até complica, para aquele iniciante da doutrina espírita que acaba se desiludindo da doutrina, não é? Falando até mal da doutrina, criticando a doutrina em termos, em função da conduta, do procedimento de alguns médiums. Então vamos parar um pouquinho para a nossa meditação acerca do nosso posicionamento perante o fenômeno mediúnico. E Leandrini continua a nos falar assim, a cada ano os fatos se multiplicam, os atestados se acumulam, a existência do mundo dos espíritos se afirma como autoridade e um poder crescente. Há meio século, o estudo da alma passou do domínio da metafísica e dos conceitos puros para o da observação e da experiência. E isso, meus amigos, é interessantíssimo, né? Vamos pensar que a obra de Denis, né? Ela data para nós de mil, deixa eu colocar aqui a primeira edição, eu sempre falo, mas às vezes mil novecentos e onze. Então estava mais ou menos perto do período da codificação, né? Não vou falar do período em que ocorreram os fenômenos mediúnicos, porque os fenômenos mediúnicos ocorreram sempre. Mas a questão é da codificação, que foi essa forma é do estudo sério do fenômeno. Foi aquele momento em que pela seriedade de Kardec, pela metodologia de Kardec, alguns outros companheiros começaram a estudar também a mediunidade. Então, é daquela questão do conceito puro, não é isso, é aquilo. Eu li em determinado livro, porque as religiões todas, a gente observa que se apoiam no fenômeno mediúnico. Mas entre aquilo que se conta, para aquilo que se observa, se experimenta, há uma diferença, não é? Porque aquilo que eu experimento, a gente começa até a pensar na educação, na tese construtivista, que é a criatura. Observar, experimentar, analisar e a partir daí ela forma um conceito. Ela armazena aquele conceito, que não vai ser tirado, não vai ser jogado fora, não vai ser anulado, porque é fruto de uma boa experiência. E aí continua Leondeni a nos falar algo que, com certeza, é de uma importância capital. Quando ele nos diz que a vida se revela por um duplo aspecto, físico e suprafísico. Meus amigos, isto é importantíssimo para todos nós. Porque, na verdade, quando eu começo a ver a vida, e aí eu estou lembrando do livro do reverendo, né, da Owen, parece que é assim que se fala, a vida além do véu. Quando eu vou vendo a vida, observando a vida, além do véu da matéria, com certeza muita coisa muda. E ele coloca aqui pra nós, o homem participa de dois modos de existência. Pelo seu corpo físico, ele pertence ao mundo visível. Pelo seu corpo fluídico, ao mundo invisível. Esses dois corpos, neles coexistem durante a vida. A morte é a sua separação. Então, já começa a olhar a desencarnação de uma outra forma, inclusive a minha, e a minha vida também, ela começa a ter vertentes, ela começa a ter entendimentos, ela começa a ter responsabilidade, porque o ponto de vista começa a mudar. Vamos observar, meus amigos, não quer dizer que eu vá viver alienada das questões da vida física. a gente repete muito isso, porque muitas vezes há uma confusão em relação a esse processo. Mas o meu processo de espiritualização é a mudança do olhar acerca da minha própria existência. O meu próprio corpo é o primeiro grande instrumento que me acompanha pela vida física toda. Quais são as condições minhas em termos de saúde, em termos de doença, em termos de facilidade, em termos de dificuldade? E o corpo oferece algumas facilidades, né? E alguns de nós, a agilidade, em outros, a dificuldade da locomoção, a dificuldade de falar, a dificuldade de raciocinar. Tudo isso são instrumentos que, se eu começar a perceber, esse aspecto suprafísico, como diz Denis, né? Essa questão do mundo invisível, o meu lidar com essas questões vai ser diferenciado. Eu sempre falo, né? Para alguns companheiros, a questão da saúde. Muita gente, quer dizer, muita gente. Aqueles que não têm esse ponto de vista construído, nem estão pensando nessa construção, olham a vida física como um, a vida física, desculpa, a saúde física como um meio de se afogarem cada vez mais nas sensações da vida material. E, na verdade, a saúde, ela é gasta, ela não é aproveitada. Quando se olha a saúde como um recurso que Deus nos dá para termos experiências, experiências múltiplas, experiências diversificadas para a espiritualização, a saúde começa a ser aproveitada. Aproveitada para o aprendizado. Teórico mesmo, porque alguns companheiros, pela ausência da saúde física, não consegue se concentrar no livro, porque é muita dor. E a dor, a gente sabe que desconcentra. Então, não consegue se concentrar num livro, numa palestra, não consegue aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa mesmo, que vai facilitar a sua própria vida material, não consegue ter esse aprendizado. E aí, eu que tenho a saúde física, não é? Quem tem a saúde física, pode aproveitar para o aprendizado, pode aproveitar para o trabalho, já que tem a força física, tem a atenção dirigida, pode aproveitar até para selecionar o lazer. Qual é o tipo de lazer que eu posso ter e o que que esse lazer vai me proporcionar em termos de qualidade, para que eu possa abraçar o trabalho, para que eu possa abraçar o aprendizado, para que eu possa abraçar o meu relacionamento, a minha vida social de uma forma mais feliz, de uma forma mais produtiva. Sabe aquela questão do acumular tesouros? Olha a visão. A gente já vai ter uma visão diferenciada para a questão da vida familiar. A gente está, não é, é, com algumas questões da vida familiar, assim, de mãe, irmãos, não é? E aí, a partir dessa visão espiritual da vida, a gente dá mais atenção a alguns aspectos. Faz algumas tarefas, não é, que podem ser muitas vezes até olhado para a questão de fora, até um tanto sacrificiais, um tanto pesada, mas é que a gente sabe que aquela tarefa, aquele movimento vai ter um impacto sobre a vida daquelas pessoas e vai evitar determinadas, determinados comportamentos que poderão atrapalhar na vida futura. Então, essa visão. E aí, naquele momento, você começa a olhar esses seus familiares como espíritos imortais. E a sua posição, já que você está olhando, você precisa fazer alguma coisa, não é cruzar os braços. Fazer alguma coisa que possa ser um instrumento facilitador para que a mensagem da imortalidade, a mensagem da confiança em Deus, a mensagem da justiça divina possa ser acatada. Então, muitas vezes, um fato que você promova, até uma reunião que você promova com todos os recursos materiais agradáveis, vai ser a porta aberta, vai ser a, vamos dizer assim, a pista, vai ser o ponto para que outras questões possam chegar e serem bem administradas. Percebemos, irmãos? Então, é esse ponto de vista, né? E aí, a questão da morte. A morte é a separação dos dois corpos. Tudo continua. Então, a minha relação com o desencarnado vai mudar também. Vai mudar também. Bem, amigos, estamos nós aqui pelas ondas fraternas queridas da Rádio de Janeiro, na comemoração desse jubileu de ouro, 50 anos de prestação de serviço a todos nós, tendo como base Jesus e a doutrina espírita. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, trabalhando o capítulo primeiro, da primeira parte da obra No Invisível, de Leão Deni, nessa, na verdade, é nos parágrafos seguintes, na obra tem os asteriscos, é depois do asterisco, tá? Dos primeiros asteriscos. E ele vai falando sobre a questão dos fatos da mediunidade, se multiplicando e ajudando a gente a ver a vida sobre os dois aspectos, físico e suprafísico, no dizer de Deni. E ele continua, acima da nossa humanidade material, agita-se uma humanidade invisível, composta dos seres que viveram na terra e que despojaram a vestimenta de carne. Acima dos vivos, encarnados, num corpo mortal, os sobreviventes prosseguem o espaço, a vida livre do espírito. E muitas vezes, meus irmãos, nós não temos essa noção do prosseguimento. Vamos pensar bem, o que é prosseguir? É continuar. Continuar partindo de quê? Daquilo que eles eram. Então, desencarnou? Ah, desencarnou doentinho? Pois é, vai continuar a ser tratado, só que aqui na terra, o tratamento, né, enquanto encarnado, era dado pelos médicos, os fisiologistas, os enfermeiros, toda aquela equipe que cuidava deles, familiares. Agora, no plano espiritual, o tratamento vai continuar, com outras tecnologias, né, mas vai continuar o tratamento. E aí, qual é a minha posição diante daquele desencarnado, daquele amigo, não é que desencarnou, doentinho? rogar a Jesus a força, o robustecimento, vamos dizer assim, daquela equipe que está cuidando do nosso ente querido. Rogando mentalmente a ele que se submeta ao tratamento, né, que não se rebele contra o tratamento, que obedeça aquelas prescrições, que guarde no coração uma profunda fé em Deus, na certeza de que aquele incômodo, aquele mal-estar é transitório. E agora, ele está em condições de adquirir aquela saúde que enquanto ele estava na terra, não foi possível, por uma prova, e que hoje, na vida espiritual, ele pode adquirir e conseguir, né, essa saúde integral, essa saúde tão buscada para todos nós. Olha só, meus irmãos, como é que é importante esse entendimento para todos nós. E aí, a gente continua, aliás, Leandrini continua, né, essas duas humanidades se renovam uma pela outra, através do nascimento e da morte. Então, ora estamos desencarnados, ora estamos desencarnados. E aí, a renovação. Ih, mas agora desencarnou tanta gente, pois é, né, desencarnou muita gente. Mas olha quanta gente está encarnando, mesmo com a pandemia. É gente avessa que está encarnando. Então, olha que coisa interessante para a nossa observação, para o nosso entendimento. E muitas vezes, muitas vezes não, na maior dia das vezes, pela lei, estão reencarnando o quê? Aquela, sabe aquela bisavó, ou aquela vovó, que a gente tem uma saudade, né? É, já passaram aí 40 anos, tudo isso, está voltando naquele corpinho novo para dar continuidade à sua trajetória. Meus amigos, é muito interessante esse entendimento para que a gente tenha uma visão, assim, mais clara da vida, não é? Uma visão mais iluminada da própria vida. E aí ele coloca, essas duas humanidades se renovam e elas se penetram, se influenciam reciprocamente e podem entrar em relação através de certos indivíduos dotados de faculdades especiais chamados médios. E aqui vem o ponto muito bom para a gente pensar. Ah, é só aquele médio que tem, vamos dizer assim, que tem nome? Que é famoso? Ou que exerce, aquele companheiro que exerce a mediunidade da casa espírita? Não, não. No livro dos médios, temos lá no item 159, todos nós somos médios e todos nós somos espíritos, né? Então, todos nós podemos influenciar e podemos ser influenciados. Isto é importantíssimo para o nosso coração. Todos nós, meus amigos. Então, todos nós, olha só, podemos, vamos dizer, ser penetrados pela espiritualidade e aí surgem as ideias, surgem os pensamentos, os sentimentos, todos nós somos sujeitos a isso. E todos nós podemos influenciar. E é isso que para o nosso coração, para a nossa vida, é uma grande chave, gente. Porque muita vida te reclama da perturbação, a gente reclama da obsessão, a gente reclama que a nossa vida não está dando certo. Mas como é que nós estamos influenciando os amigos espirituais? Como é que a gente está fazendo? Como é que a gente está, o que que a gente está mandando para eles? Porque assim, se o espírito está aborrecido, briga com briga não dá certo. Ah, vou continuar brigando, vou continuar falando. Não, briga com briga não dá certo. Mas se a gente, né, é, é, manda boas mensagens e aí eu sei, eu sei mesmo, gente, que muitos de vocês, ouvintes, deixam a rádio Rio de Janeiro ligada até quando sai de casa, porque fala assim, ó, deixa esses espíritos que estão aí ouvirem a rádio. Isso é uma forma de evangelização. Eu tenho falado, nesse momento, né, em que a maioria das nossas casas estão fechadas e os cursos, as lives, vem tudo pela internet. Então a gente, ao invés de ir ao centro, o centro está indo na casa da gente? Eu falo assim, olha só, a turminha que ficava aqui em casa, que muitas vezes intuía, olha a interpenetração e a influência do pensamento lá, não vai hoje não, hoje está chovendo, hoje está fazendo muito sol, a falta ao centro hoje, vai pra quê? Hoje tem uma coisa mais interessante pra ver e muitas vezes nos influenciavam, como a gente fala, eles nos tiravam do sério. Hoje, essa turminha que está na nossa casa, hoje não, há mais de um ano, eles estão ouvindo doutrina espírita e aí é assim, meus queridos, ou ouve, aceita, ou então, conforme eu costumo brincar, hashtag partiu. Ah, não vou falar daqui não, porque essa casa está muito chata, porque essa vibração, ela está penetrando, ela está qualificando, ela está magnetizando o nosso ambiente e a rádio, a gente não pode esquecer, é essa grande ferramenta que faz com que a doutrina espírita, com que Jesus possa penetrar nos nossos lares, não é? Para o nosso entendimento e todos que estão ali. Então, é nesse momento que a gente é médium, a gente é influenciável, todos nós somos. E ele coloca assim, de cada alma encarnada ou desencarnada, emana e radia uma força produtora de fenômenos, a que nós chamamos de força psíquica. Então, o que é a força psíquica, gente? Essa capacidade que todos nós temos de irradiar. A gente não pensa. E aí a gente pode produzir fenômenos e alguém pode falar assim, ah, mas eu não produzo fenômeno nenhum. Eu posso não produzir nenhum fenômeno físico. Mas e os fenômenos intelectuais? Muitas vezes eu penso alguma coisa e daqui a pouco o outro responde. E o outro muitas vezes reage sem até saber de onde vem aquele pensamento, mas é uma mudança no ambiente, porque o pensamento, essa vontade, né? Essa proporção vai qualificar o fluido que está à nossa volta. Vamos pensar, meus amigos, nessa situação. Então, a força psíquica é exatamente isso. E aí ele vai dizendo que a existência dessa força, da força psíquica, é estabelecida através de numerosas experiências. Pode-se constatar seus defeitos pelos levantamentos de mesa, os deslocamentos de objetos sem contato, os casos de levitação e etc. E eu estou até lembrando aqui, o programa gravado, né? Nessa noite, houve um momento em que meu marido ouviu claramente com a porta da cozinha aberta e bateu. E aí, mas ele sabia que a porta estava fechada, eu estava dormindo, né? E ele acordou com aquilo, ele me fala assim, mas eu não levantei para ver. Por quê? Vai chegando um momento que, através da observação e através da experiência, é possível a cada um de nós identificar o que é um fenômeno material, meteorológico comum e um fenômeno espiritual, um fenômeno mediúnico que é causado, por quê? Pela emanação dessa força psíquica. Ali naquele momento, ele ou eu, né? Algum de nós ofereceu fluido para que esse fenômeno ocorresse. E aí ele vai, Leandrini, na parte em que a gente vai parando um pouquinho, ele diz assim, a ação dos invisíveis se revela nos fenômenos de escrita direta, nos casos de incorporação, nas materializações e aparições temporárias, nas fotografias e nos moldes. E é isso que Leandrini, nesse livro, ele vai explicando para a gente, tintim por tintim, inclusive a questão da incorporação, né? Que essa linguagem, esse conceito, essa palavra não é usada por Kardec, mas Leandrini usa e vai explicando como é que é isso. E aí ele fala, aparições materializadas foram fotografadas na presença de numerosos testemunhas, como o espírito de Kate King, na casa de William Crookes, e até o livro, gente, é muito bom, Kate King, e com as fotos, né? Os espíritos e Holanda e Léria, na casa da Senhora de Esperrance, abdular, fixado sobre uma placa sensível por Aksa Koffe. E aí ele vai falando os livros todinhos em que a gente pode ver esses fenômenos. E aí ele diz, impressões e moldes de mãos, pés, rostos, deixar de substâncias moles ou friáveis por forma materializadas, foram recolhidas por Zohner, astrônomo alemão, pelos professores Delton e Wagner, pelos doutores Wolff, Friese, etc. Os moldes de uma única peça reproduziram a curvatura dos membros, os detalhes da estrutura e as alterações acidentais da pele. Então, querido, a gente vai parando por aqui, não é? É muito interessante a gente ter essas provas materiais e essas provas materiais, não estão a certeza da existência da vida espiritual. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. 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 Conversando sobre a mediunidade.